Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, no canal E hoje, Copa Arrancadão de Classe D, mas podendo tornar até B qualquer coisa Então assim, eu acho que vai ser maneiro, tá ligado? Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje, metinha de like de 1734,5, vamos que vamos Vou colocar aqui Classe de Desempenho D E vamos começar com o meu amigo Dark Esponja, meu camarada, gente fina E aí Dark, tá se sentindo com sorte hoje? Espero que sim, mano Rapaz, olha o que veio pra tu, um Gremlin Ah, aí você é o Gremlin? É, ué, tem outro? Não sei, ué, mas vai que tem Ah, eu acho que não Hokage, como é que você tá, meu amigo? Você foi lá no chá de bebê lá, né, eu fiquei sabendo Mas bebida mesmo ou de bebê, criança? Não, chá de bebê mesmo, é, ué Quando o Boruto nasceu, Hokage tava lá, pô Tá sabendo? Aham, fuzé, tá dando a morte Você vai de Harry Potter, Hokage, sabe qual que é, né? É, sei Ah, Hokage é Se o Hokage falar que não sabe, eu desbano ele do Discord agora Fala, Biel Como é que você tá, meu camarada? Boa, ué Ó, aí demorou um pouquinho, né? Ah, tô louco Tá no Acre? Pô, sacanagem Olha aí, Volkswagen Classe 5, Baja Buggy, tá? Tá Pegue, seja feliz Fuzete, meu amor Ah, vai vir o carro da hora Vai me ver um Honda aí, vai Um Honda, aham Você quer Honda? Honda Honda Leve um fitinho? Um Honda Ô, mano Se eu falar o que você quer que vem, você vai até rir, mano Fala aí A Super Duty, velho Super Duty É, tá te seguindo Tá te seguindo, Fuzete, a Super Duty, mano A F450? Ela mesmo De novo, a terceira vez Não, eu vou pular, eu vou pular Olha o que que vem agora pra você Ô, véi O Forza não quer te ajudar, Fuzete Vou deixar você escolher F450 ou X-Class Poxa, me queira E aí, vou deixar você escolher X-Class, X-Class é mais leve, meu É, não, pelo menos pra distinguir, né? Porque já tem uns quatro vídeos que você tá vindo com o Super Duty É a terceira vez Por Deus, por Deus, pra mim é a terceira Ih, Tia Coisa, como é que você tá, meu querido? Bem, tô de boa Você vai de dura, tá? Ui Nossa Eita Queita Você vai no duro Vandura, tá? Vandura John Vlogs Rapaz, nossa, tem até famoso aqui já, ó É, YouTube aí, ó E aí, John, como é que você tá? Tem pouco que nós não troca ideia Ah, não, mas esse não é verdadeiro, não, né? Ô, estrelinha, esse tá do Microsoft, hein? Conhece até o John Vlogs Me segue, rapaz, me segue o cara, se você não sabe Ai, me segue Ô, John, você vai de hippie, o Angler, Rubicon, tá bom? É um homem de poucas palavras, é porque é um falsificado, né, gente? Vou lá Caio Souza Tudo em riba? Não, né? Não quero falar com você, não Percebe, você é um homem de poucas palavras Vai de três rodas, três wheeler, tá? Ai, meu Deus do céu Ai, não falou nada, o Fossa falou Ah, não vai falar não Então eu vou te dar um três rodas Safado Olha aí Comet Oi Comet Como é que você tá? Tô bom Caramba, que carrinho diferente Você vai... Ele tá com a logo da McDonald's Que doideiro Porsche 914 barra 6 Porsche 914 barra 6, tá bom? É Nunca tinha visto esse carro na minha vida Nossa senhora, meu tio Coloca a logo da McDonald's Eu gostei Scan, meu amigo Tocador de berimbau Os cabelos... Eita O Scan não tá não, né? O Scan não tá na sessão Tá não, tá não Speed Donny Opa Você já sonhou em andar em uma Honda Rover alguma vez na vida? Já Já? Pois é, vai andar numa hoje 1973, Honda Rover Nossa E a da mais antiga, a que sobe até a parede Big Cry Opa Como é que você tá, meu amor? De boa? Bem Manda um salve pra rapaziada aí, pra família Periquita Salve Aí, ó Porsche 356 Hã? Como é que é? O que é que eu tô falando? Porsche 356 A1600 Super Tá bom? Tá bom, pô Tá bom Melhor que encomenda Zix Zix tá na comboia? Tá não, né? Só Yalos Só eu Yalos, meu amor Vale o paixão da minha vida Vamos lá Porsche Eita E a P50, nego Vamos embora P50? P50 Tá? Veio um P50, mano Que dó Que dó Agora é eu, né? Se não vir pior, tá bom Eu acho que não vai prestar, não É classe B, viu, gente? Já falei Não é classe A, não? Pô, que isso? Não, classe B X-Clay já veio Gremlin já veio Ah, ó Que que eu vi, mano Ah, né? Será que eu tenho esse carro? Eu acho que eu tenho Não vou comprar, não Ó É Nossa Mano, vou comprar o carro aqui E a gente já volta, tá? É, galerinha Estamos aqui de volta Da Ark Esponja vs Fred Hokage Valendo vaga Na semifinalística Todo mundo com pneu original Porque classe B Não tem como colocar pneu Aqui, ó Pneuzinho em faixa branca Pneuzinho aqui Eita Esse pneu aqui Ah, não É pneu original também Harry Potter vs Gremlin Preparados? Um Dois Três Ah, já coração E todo mundo Catando um pneu maravilhoso Uma Ford Young E aí, me embora Eita Vai voar, hein? Cuidado, Harry Potter Cê pode voar não Se voar, desclassifiquei Cê tá ligado Eu coloquei só um pneu É, eu também Aí, tá vendo? É, oi Biel vs Fuzete Eita Mano, se o Biel ganhar aqui Eu Ó, vou falar uma coisa pra você Biel, se você ganhar do Fuzete Eu faço um Pix É o que faço um Pix, rapaz Não tem dinheiro não Sou pobre Aí, calma aí Deixa eu dar um TPI Que eu tava ocupado Fazer umas coisas Eu ia trazer Eu falo um negócio pra você Vamos fazer uma aposta, Yaris Se o Biel ganhar do Fuzete O que que nós faz? Eu gravo dois vídeos de peruca Aí, não é difícil Meu carro é pesado E tá mais de duas toneladas Eita, mano Mas já era Eu esqueci que ele tava de X-Class Dá uma merda aí, ó Vamos lá Um Dois Três Ah, já coração Vai, Fuzete Leva Boa, Fuzete Isso aí Pelo amor de Deus Quase que eu gravo dois vídeos de peruca Vamos lá Yaris vs It A coisa Vamos lá Preparados Um Dois Três Ai, já coração Olha o Yaris Rapaz Ih, Yaris ganhou Esse aqui Caramba, Yaris E sim, nego Que bacana, mano Que bacana Show de bola, mano E Yaris Você me permite Eu posso compartilhar Posso compartilhar aqui no vídeo Pode? Pode, pode ir É, gente Uma pausa pro vídeo aqui Momento sério, tá? A gente tinha falado num copo arrancadão desse Que o Yaris Que o Yaris tava felizão, né? O Yaris tava felizão e tal É Que ele ia ter um menininho Uma menininha, né? Ele não sabia ainda o que que era, né, Yaris? Ah, não Sabia Sabia o que que era, né? Hum? E Infelizmente, gente O Miguelzinho É Não vai chegar entre nós, né, Yaris? Não vai, não É Eu fiquei tristão, gente Eu não sabia como falar isso pra vocês Porque a gente falou isso pra vocês uma vez Né? Eu ia ficar felizão Parabenizando o Yaris Que ia ser papai Só que, mano Como Deus Deus, né? Sabe de todas as coisas E Miguelzinho tá melhor do que nós, né, Yaris? É nóis, nego, tá? E Força pra todo mundo aí E E É É É o que eu posso falar, viu, gente? É o que eu posso falar E tamo junto, tá? Vamo que vamo É Caio Souza versus Microsoft Ah Roda Deixa eu ir de novo aí, por favor Eu não caio Eita Rapaz, eu vou com um carro de três rodas, Yaris E agora? A rocha? É, não Detalhe, o cara já tem um pneu a menos ali, mano É redução de peso Aí, cê que se lascou aí, véi É, vamo lá, conta aí, ô Dark Então bora, hein Um Um Dois Três Cara, a cara pode tá ganhando, né? Porque eu não tô vendo o outro, mas você não tá ganhando Nossa, eu tô muito longe Ganhou, véi Ganhou muito Meu Deus Daí ganhou Carrinho meu tá Carrinho meu tá Tá cabuloso Agora, de quarta marca eu tô estacionando Aí que tá, mano Solta o pé um pouquinho, mano Tá estacionando, é O meu também tava Eu soltei um pé O Tiquinho, tracionou Apertei de novo Entendeu? Microsoft classifiquei Dizem, eu vou pegar o Fusete É isso mesmo? Ah, mas você já não tinha feito isso? A gente acabou de hamburgir agora há pouco Ó, cê fica falando essas paradas no vídeo, não Fica falando essas paradas no vídeo, não Tô falando sério Pô, né não, gente, que eu estava conversando com a minha esposa Aí o Fusete falou assim Ô, Mike, aí eu Oi, amor Mas é que eu estava conversando com a minha esposa Né, amor? É, não É sim Eu estava conversando com a minha esposa Nós estávamos brigando aqui, discutindo por causa de vídeo Porque ela tá comendo meus vídeos aí Ó, ótimo, vai, calcão Ó, ótimo, né Você vai morrer Ela tá meditando Gente, ela tinha dois copos arrancadão gravados aí E elas não queriam postar copos arrancadão pra vocês É, tô falando médio Gente, se eu que tá da gravação, chama a polícia Ó, tá vindo, amor Ó Vou fazer, vou fazer por vocês Olha isso, velho Como é que pode, produção? Tomeu um tapão aqui, velho Vamos lá Saber comment versus speeddown versus bigcry Ahn, ó, caramba Gastou inglês todo só falando desses meninos aqui Eita, o que que é isso? Oh, kamikaze Aí, preparados? Valendo a última vaga na semifinal Um, dois, três Ah, já coração Você só vem aqui no canal Microsoft E a Land Rover Ó, rapaz Passando todo mundo Ó Dando bang duas postes Land Rover É A Porsche, a Porsche levou Olha lá, olha lá A Porsche levou o retrovisor que eu vi ali É Agora vamos então para as semifinais Valendo a primeira vaga Quem que é aí? Conta quem? É Nossa, esse carrinho é muito leve Nossa, mano É sério que eu vou com o Yalissu, velho É, olha aí Ô, Kage Deixa eu ir com o Fuzete Você vai com o Yalissu? Não, quer não Não, não Esse é seu amigo? Pois é Vamos lá, preparados? Valendo a primeira vaga na final Um, dois, três Ah, já coração Não Ei, tava tomando benga Tomou benga Não quis ir com Eita, tomou não, mentira É, ganhou Não tem jeito não Passou, ó Passou no final Falando besteira aí, ó Agora é É eu com quem? Eu com Big Cry Não, peraí É isso não? Não? Não, peraí É eu com Ué, ainda não Peraí É você e o Yalissu, filho É eu e o Yalissu mesmo, né Eu tô querendo correr do pau Mas não tem jeito não Tô lá Conta aí Ô, velho Tem três carros Aqui, mano O dele Vai Conta aí Um Dois Três Ué, não Yalissu Como é que você tá contando Se você tá comigo Um Dois Três Tem como não, filho Ó como é que aquilo ali tá andando, sou Ô, se fosse a grandona eu pegava Porque eu tô pegando 400 km por hora Mas até o tracionar, meu filho Ele já foi, já voltou Já tomou café Entendeu o que fazer Ó, velho Eu era um fortíssimo candidato Se não tivesse o Yalissu Hã? Ih, não deixava, hein Cheiro de X1 Chama no X1 então, Fuzete Vem cá então Quer arrumar problema? É que eu vou? Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá do vídeo Demorou? Beleza, vamos ver Vamo lá, conta aí Bora, hein Um Dois Três Nossa senhora Ih, mas vai representar não, pai? Ô, filho Me respeita Me respeita, rapá Me respeita Nem sujando Nem sujando Qual é, rapá Me respeita Tá vendo, Fuzete? Sou otário É, é Vou chegar lá do outro lado Vai nada Olha lá, Zé Olha como é que Fuzete É seu jão, mano Ele é muito sujo, velho Ah, é Era bate e volta Eu ganhei Que bate e volta, meu ovo Minha pomba Bate e volta Vamos lá, então É final já? É Não é final não O Speed Donny não ganhou Ah, não ganhou não Perdeu, né Perdeu Mas o Big Cry não ganhou Era a pateia do três, pô Seus arrombados Vai, bota Vai lá, Big Cry Entra lá no palio Ganhou uma vaga na final de Gretz Preparados? Valendo a vaga Valendo o campeonato Um Dois Três Ai, já coração É, mano É Iarlis, pai Pega É pra você, amigãozinho Aí, Iarlis Ah, lasqueira Campeão do Copa Arrancadão Acho que o Alisson nunca foi campeão do Copa Arrancadão aqui, mano Primeira vez Primeira vez É isso aí É nóis Iarlis Tamo junto Mano, muito obrigado a todos vocês Iarlis Mais uma vez, meu sentimento Você sabe que eu amo você pra caramba Tá? E tamo junto, gente Valeu, valeu Nóis Tchau